Olá pessoal, vocês estão vendo a festa bonita que é isso aqui. Esse ato de aniversário do PT, 43 anos, PT bastante maduro, bastante responsável. É a quinta vez que nós fomos governar esse país. Daqui a pouco o presidente Lula vai estar sentado naquelas cadeiras ali, junto com a presidenta Dilma. Aliás, nosso partido é o único que tem duas presidentes na República, junto com a presidente Gleisi, junto agora também com o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Camoto. Vai ser uma festa bonita, tem sido uma festa bonita, onde teve uma feira da agricultura familiar, aqui nesse pavilhão Ulisses Guimarães, teve exposição da Fundação Perseu Abramo, que conta a história, um resumo da história do PT, esses 43 anos. Teve debates de várias áreas e hoje é esse grande A. Tivemos a reunião do diretor nacional, depois de três anos de forma presidencial, que foi um sucesso, otamos uma nota política muito importante, falando do momento atual, da importância deste governo dar certo e vai dar certo. E o PT será assim a cara do povo nesse governo Lula. E essa noite vai ser o coramento desses 43 anos, com a presença do nosso querido presidente Lula. A festa. Viva o PT, viva os 43 anos de existência desse partido do povo brasileiro. Forte abraço.